Friday Night Funk, senhoras e senhores, um dos jogos mais divertidos, mais viciantes e mais bacanas da nossa atualidade. Eu, pessoalmente, joguei recentemente live, amei a experiência e decidi trazer alguns vídeos a mais pra vocês porque parece que vocês também curtiram bastante. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Pra vocês que estão chegando agora e antes de partirmos pro que interessa, eu vou pedir encarecidamente pra que você deixe uma força nesse vídeo aqui, deixando seu like aí embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer tipo de coisa, especialmente sobre Friday Night Funk, que é um jogo do caralho. Sem contar que isso ajuda bastante na divulgação do nosso vídeo, então eu agradeço demais desde já. Bom, pois é, galera. O título desse vídeo não é um clickbait, tá? Finalmente fizeram um .ez do Friday Night Funk, tá? A diferença é que isso aqui não é um jogo russo, não é um jogo que você corre pra frente, encontra o Sonic.ez, ele coloca o dedo no seu rabo e você sai voando lá pra Marte, tá ligado? Não, não, não. Não tem nada a ver. Isso aqui se trata de uma modificação do Friday Night Funk original mesmo, tá ligado? O criador desse mod em questão aqui se chama Phantom Fear, tá? Então eu vou estar deixando o link pra download aqui embaixo na descrição. Vão dar uma força pro trabalho desse cara, porque ele merece pra caralho, porque parece que isso aqui ficou bem aterrorizante. Eu pessoalmente acho isso bem bacana, porque na minha primeira vez jogando o Friday Night Funk original, eu mesmo fui pego de surpresa por diversos momentos assustadores no jogo que acontecem simplesmente do nada, tá ligado? E sim, eu tô falando exatamente da luta secreta e das últimas lutas do game, tá ligado? O bagulho fica surrealmente assustador. Pelo que o próprio criador falou, parece que temos somente a segunda semana do game aqui, porque afinal de contas esse mod ainda está em desenvolvimento, tá? Então eu vou dar uma olhada aqui junto com vocês e vamos ver do que se trata esse Friday Night Funk .exe. Puta que pariu! Ó jogo com música boa, véi. Ó trilha sonora maravilhosa desse jogo, véi. Não canso, não canso de ver essas músicas, tá ligado? Bom, temos aqui em nossas mãos, galera, a tela de título desse mod aqui, chamado Friday Night Funk Corruption, tá? Ou seja, o .exe foi só um apelido porque o nome do mod mesmo é Corruption, ok? Bom, temos aqui uma tela toda mente preta, tá ligado? E, bom, tá meio mais obscuro, mas nada demais até aí, tá ligado? Nada novo abaixo do sol. Bom, vamos começar então. Até o efeito sonoro dessa porra é bom demais, escuta, ó. Nossa senhora, que satisfatório. Me lembra muito os efeitos sonoros da Capcom lá nos anos 90. Tá, tem um aviso aqui, eu já testei isso aqui porque sempre tem alguns problemas pra rodar essas versões desatualizadas, digamos assim, tá? Ele vai dar um aviso que você tá jogando uma versão antiga do game, vai falar pra você apertar a barra de espaço pra baixar uma versão atual, ou apertar o ESC pra ignorar. Eu vou ignorar porque o mod só funciona nessa versão, afinal de contas, né? Bom, temos aqui algumas opções, tá? Que são as opções do game mesmo. Donation, Freeplay. Vamos só dar uma olhada no menu mesmo, na estética do bagulho, pra ver se... Hum, não. Não mudou nada. Apesar da minha pontuação ainda tá contabilizada aqui, bem bonitinho, tá ligado? E como o próprio criador já falou aí, eu falei pra vocês, temos somente a segunda semana do game aqui, tá ligado? Que lindo, velho. Eu tô muito... Eu tô muito hypado pra ver o que ele vai aprontar. Bom, a segunda semana é essa daqui, tá ligado? Temos três músicas aqui que são a Spooky, Salt e Monster, tá ligado? Eu vou começar no modo normal porque, novamente, eu não sou o core da vida, tá ligado? Meus dedos não são feitos de titânia, eu não sou o Wolverine, eu não sou a pôr de um computador humano. Então eu vou jogar no normal e depois a gente tenta no hard só pelo ruê, tá ligado? O easy, descarta. Então vamos lá, vamos ver se definitivamente o mod tá funcional. Que eu acredito que esteja, porque é a pasta inteira do jogo, você não precisa substituir nada. Caralho! Caralho! Mano, olha esse sorriso, os pontos exe, velho. Ai, nossa, testa aí, testa aí, testa aí, testa aí, velho. Nossa, olha que detalhe da hora, o... O esqueletinho de cima tá com medo do ponto exe, tá ligado? Ai, que brisa, velho. E a namorada também tá macabra, tá toda corrupta, velho. Caralho, que creepy. Vamos lá, focar na música. Eu não consigo jogar com só uma mão, velho. Vou focar aqui, com duas mãos. Caralho, tá bem creepy isso, não vou mentir, velho. Eu tô me sentindo muito desconfortável com essas criaturas olhando pra minha cara, velho. E o bicho de baixo também, o mini Sans, né, que eu gosto de chamar, né, os esqueletinhos de Sans. E papários. Ai, caralho. Merda. Lasquei pra cacete. É, o de baixo ele tá com um TZ com um puta sorrisão e o de cima ele tá, tipo, em choque, tá ligado? Adorei essa atenção ao detalhe. E tá hero dos teclados, mano. Agora vai, velho. E aparece também aquele maldito chefe secreto no fundo, tá ligado? E depois a gente também vai ver uma outra parada, se eu conseguir passar disso, né? Ah, isso meio que tá de boa. Eu gostei que o cursor ali embaixo também muda, tá ligado? Ele ficou bem mais creepy, obviamente. Definitivamente, meu consagrado. Se tua namorada tá te olhando com essa cara, velho, é pra casar, mano. É pra casar e pra fazer um apodo, um ritual pra mandar de volta pro inferno, velho. E o menino também, velho. Manda todo mundo junto. Puta que pariu, velho. Ok, começou a segunda música. A primeira passamos. Essa música eu não me recordo dela. Mas acho que é do jogo mesmo, tá ligado? Uma temática meio de Natal. Peraí, o bicho de cima tá mais borrado agora? Ele tá se corrompendo. Ele realmente tá ficando ponto TZ, o bicho de cima. Vocês perceberam que o rosto dele tá mais borradinho? Olha lá, no lado dele. Ô, que da hora. Mano, eu acho muito foda como os mods disso aqui são... São muito bem feitos, tá ligado? Porque é um bagulho que incentiva muito o artista a fazer a parada, tá ligado? As animações são fáceis. Você fazer os arquivos é só você substituir nas pastas. Eu tô errando tudo e foda-se. Mano, o maluco tá quase chorando, coitado, véi. Inclusive, quem não viu a live que eu fiz do Friday Night Funk aqui do canal, vai ver. Porque tem um mod até meu, inclusive. Parece que estão desenvolvendo um mod que tem eu, que tem o Pytrol, o Korra, o Guinness. Tô muito hypado pra ver isso aí. É, um dia eu chego no nível do Korra. Pelo menos a gente tá se sustentando, tá se mantendo aqui, tá ligado? Ah! Ok, válido. Olha, a música pesando com essas porra olhando a minha cara de fundo, véi. Eu vou desligar esse jogo, na moral, véi. Agora que eu percebi que nas mãos do bichinho de baixo, elas estão ensanguentadas, tá ligado? Tá da hora isso. Tá, vamos ver se na terceira ele vai... Ah lá! Já corrompeu metade da cara, véi. Nossa, véi, que da hora. Que bagulho da hora. Vai se fuder, mano. Agora já tá todo estourando na calçada o bichinho, véi. Parece que cada música eles vão se corrompendo mais, véi. É como se eu fosse a própria corrupção, tá ligado? Eu sou o Nula! Vamos ouvir. Você já vira a hitbox dessas setas, mano? É muito pequena, tá ligado? A hitbox é muito pequena, véi. É bem no meio do bagulho. Mas é até que tolerável, tá ligado? Pra você conseguir, sim, que é meio treta. Mas o resto... Olha a malzinha dele! Caralho! O que será que acontece se eu morrer? Eu tô curioso, mas... Vamos morrer depois no heart, tá ligado? Depois eu quero aproveitar e testar uma outra parada, tá ligado? Pra ver se tem mais alguma coisa. O próprio criador falou que, tipo, não tem nada além dessa segunda semana. Mas eu vi que também tá sendo desenvolvida a cena da mãe, tá ligado? A batalha contra a mãe. Olha o drop! Sente o drop, meu nobre! Bah! O bom é que não dá nem pra vocês... Não dá nem pra galera acusar que eu tô vendo o gameplay. Porque eu jogo assim mesmo. Jogo ruim mesmo, tá ligado? Não há nem uma play perfect aqui, véi. Como eu disse, eu não sou a melhor pessoa que eu jogo de ritmo, mas a gente tenta, né? A gente tenta. Essa música combina bastante. Eu acho que essa é a melhor semana pra esse tipo de mod, tá ligado? Olha os olhos sangrando, véi. Tudo menstruado. É um ponto exe total essa porra. Da hora. Da hora. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos no hard. Porque agora eu tô curioso pra ver... Se muda a animação de morte, alguma coisa, tá ligado? Ah, mudou. Mudou pra caralho, véi. Crashou o jogo! Bom, infelizmente, eu esqueci do detalhe que não temos o modo hard aqui, tá ligado? Realmente só tem o normal. Não tem modo easy nem modo hard. Mas enfim. Perfect, ó. Perfect. Perfect. Caralho! Caralho! Tá, isso foi intencional. Tá, eu não sei se isso aqui tá... Eu não sei se... Provavelmente bugou mesmo a parada. Eu não sei se isso aqui é intencional. Mas isso me deixou em choque, tá ligado? Confesso. Isso não foi legal! 3, 2, 1, go! Eu achava que essa porra não podia ficar pior, tá ligado? Pois é. O que eu estou vendo agora aqui, galera, não se trata de gameplay minha, tá? Eu estou vendo isso aqui diretamente no canal do Phantom Fear, tá? Cujo canal eu já também, obviamente, vou estar deixando na descrição. E essa aqui é uma das lutas do game. Só que, basicamente, eu só queria ver se realmente era a mesma coisa, se era somente uma mudança de skins. Mas eu fiquei um pouco surpreso porque a cabeça da namorada estava em cima da árvore. Caralho! Bom, pelo visto, já temos disponíveis todas as batalhas.ezes aqui, tá ligado? Então só pra gente dar uma olhada rápida aí no modelo de cada personagem, tá? Eu estou vendo a batalha contra o Pico aqui. Não é o Boku, tá? É o Pico mesmo. Quem entendeu a piada... Eu não vou explicar, desculpa, tá ligado? Fiquei, não entendeu, foda-se. Mas, é, dá pra você ver aqui também que ele está meio corrompido, tá ligado? E essa aqui é a última música deles. E, nossa, mano. Ô, a namorada com o cabelo no vento é mais creepy que aquela porra daquele chefe do Limão lá, ou Limon Demon lá, aquela porra, velho. Vai se fuder, cara. Caralho! Parece que temos uma mudança aqui no visual, não é mesmo? Olha só, velho. E agora você joga com o próprio Pico, velho. Que da hora, mano. Esse aqui é um outro vídeo aqui do mesmo cara, tá? Basicamente tudo isso aqui que vocês estão vendo é dele, obviamente, né? E aqui dá pra ver um Pico completamente corrompido. Ele parece um Terminator com o olho dele vermelho, tá ligado? Só um olho à mostra. A arma tá cheia de sangue. E ele tá, porra, derrotando a mãe, velho. Ele tá matando a mãe da mina. A mina não tá nem aí, tá ligado? Só tá a mãe, velho. Comedor de casada? É, quando eu acho que não dá pra ficar mais creepy, esse jogo vai lá e me surpreende, tá ligado? Meus parabéns. Essa é a versão do Pico completamente corrompida, velho. Bons sonhos pra vocês, tá ligado? Olha isso, velho. Olha que coisa bonita, velho. Ele tem umas correntes assim no peito também. Parece um, sei lá, uma espécie de motoker fantasma, velho. Eu não sei, mas esses mods aqui são muito bem feitos, tá ligado? Eu tô apaixonado por isso, velho. Tá muito foda, cara. Na moral. Bom, pra gente finalizar, eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês que é um bônus, tá? Basicamente é um mod de corrupção, tá ligado? Do mesmo cara. E parece que ele é um pouco diferente dos outros que a gente viu, tá ligado? What the fuck? Caramba, o maluco entrou na programação do PC e foda-se, velho. Ok, esse diálogo foi devera diferenciado, tá ligado? Mas, por enquanto, pelo visto, tá... Ok, tá normal. Parece que isso aí é uma versão meio que onde o namorado, né? Que é o protagonista, ele corrompe a parada. Peraí. Isso é na música mesmo, né? Tá, por enquanto tá ok. A namorada tá bem. O namorado tá bem. O ex-namorado brocha também tá ótimo, pelo visto, né? As meninas no fundo também não mudou nada. Opa! Tá, não tá... Calma, não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem. Nossa, o cara em choque, velho. Caralho! Caralho. A cara da mina desaparecendo, vocês viram? As menas... Nossa, esse ex-namorado, ele tá muito afim de voltar pra cá. Ele falou, mano, por que que eu não fiquei em casa jogando meu PS4 lá, mano? Meu codizinho, velho. E agora o namorado ficou sem rosto e... As menas no fundo também ficaram sem rosto. Puta que pariu. Não, esse tipo de coisa me deixa mais em choque até mesmo do que aquela cara toda estourada, tá ligado? Mano, é Doki Doki essa porra. Ó, eu cheguei a jogar o mod da Mônica na minha live, era isso que eu esperava pro mod da Mônica, tá ligado? Era isso que eu esperava pro mod da Mônica. Achei que ia começar a acontecer uns bagulhos assim, tipo a Natsuki sem rosto, igual lá no Doki Doki, tá ligado? Mas puta que pariu, isso aqui ficou muito foda, velho. Bom, meus queridos e minhas queridas, era isso que eu tava louco pra mostrar pra vocês, tá? Desde o momento que eu terminei a minha primeira live aqui no canal jogando Friday Night Funk, eu fiquei interessado pra saber se já tinham feito um ponto EZ da parada, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado, tá ligado? Qualquer mod disso aqui é extremamente bem feito, até daquele bosta, daquele balde lá, tá ligado? Ficou sensacional. Tanto que até acabou a luz de casa quando eu joguei. Mas enfim, meus parabéns aí ao Phantom Fear, que é a pessoa que está sendo responsável por esse mod, tá ligado? Por esses mods, na verdade, que vocês viram. Eu espero que ele termine o quanto antes dessa parada, porque eu tô louco pra jogar isso aqui em primeira mão junto com vocês, tá? Mas eu curti pra caralho, e eu espero que vocês também tenham gostado e se apavorado, e talvez se arrepiado um pouquinho com as coisas que a gente viu hoje. Bom, por enquanto, eu vou ficando por aqui, meus queridos e minhas queridas. Então, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Novamente, se vocês gostaram dessa parada, não se esqueçam de dar aquela força, aquele like maroto aqui embaixo, tá? Eu sempre peço no começo e no final dos vídeos aí, porque às vezes a galera acaba esquecendo, acaba passando batido. De qualquer maneira, muito obrigado de coração pra todos vocês que têm apanhado muito o canal nesses últimos tempos, tá? E se você é novo, pode se inscrever aqui no canal, que a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, certo? Dito isso, eu vou me despedindo por aqui, galera. Então é isso aí, falou, até mais. E... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho